Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Quero ver se é true. O Arquizada mandou a seguinte frase. Saulão, depositei uns adesivos ontem com skin pay, deu 2 dó e 25, com cupom CALVO. Eu abri duas Saulo Mini, veio uma luva de 170 dó. Vendi, tirei uma Alpe Lightning Strike de 560 dó. E uma faca de 115 dó. E ainda estou com 35 na carteira. Fala que a conta do Saulo é bufada, 3 pontinhos. Aliás, tropa do 100 bits. Eu quero ver se é verdade o que ele fez. Porque se é verdade o que ele fez, irmão, eu deposito 100 dó pra ele aqui de presente só porque ele fez história. Uma parte da história já deu pra ver que é verdade. Ele falou que tinha 35 dó na carteira, ele tem 30. Deve ter gastado 5. Olha lá. Agora eu quero ver quanto ele depositou com cupom CALVO, que dá 35%. 2,25 dia 14. Dia 12 foi outro dia. Realmente o último depósito que ele fez com cupom CALVO, 2,25, que virou 3,5. Quando existe um mundo da história dele ser verdade. Vamos descer até a primeira parte da história dele, que foi abriu a Saulo Mini e ganhou uma faca. Uma luva. Saulo Mini isso? Saulo Mini. Ele falou que abriu duas. Apenas duas. Apenas duas. A outra é Robert Masks. Caralho, ele abriu apenas duas Saulo Mini e ganhou uma Specialist Gloves Fade. Vendeu a luva. Ele abriu uma, duas, três, quatro, cinco caixas da All in Alp. Ganhou uma Alp Lightning Strike e trocou por uma Skeleton Case Hardened. Que não tá disponível a Skeleton. Ele pode trocar por qualquer uma dessas outras facas. Não satisfeito com isso, ele ainda pegou, olha só o que ele pegou. Um agente de 8 dólares, outra agente de 5 dólares, uma faca de 111 dólares, abrindo a caixa Easy Knife. Ele ainda tem no inventário dele 600 dólares. Ele depositou 2,25 dólares, depositando adesivo. Vamos ver se a parte do adesivo é verdade também. Deve ser, pra que ele ia mentir, né? Ele depositou esses adesivos aqui, ó. E uma USP. Esses adesivos virou mais de 700 dólares. Você merece, irmão. Eu vou depositar 100 dólares na sua conta usando o cupom CALVO, que te dá 35% de bônus. Senão ele vai buscar mais skin ainda pra tu. Todo mundo do chat desacreditou da história dele. Todo mundo falou que era FIC. Todos. E era verdade. Aí, irmão, depositei 100 dólares pra tu. Só que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou garantir mais skin ainda pra você, porque você já tá trajado demais. Mano, sabe o que dá pra gente fazer? Fala pra mim, o que você vai querer daqui? Eu já pego pra tu, irmão. Eu já pego dessas daqui, dessas opções. O que você vai querer? Ele deve estar esperando a Skeleton. Então, ele deve ter visto a Skeleton e não tava tão bonita. Pode ser a Paracord Fade. Vou escolher. Agora, deixa eu ver o seu inventário. Irmão, parabéns, velho. Parabéns. Você tá precisando do invinteiro. Você já tem agente CT, já tem agente de TR. Mano, a gente vai conseguir pra tu uma AK, uma ALP, uma M4A4, uma M4A1. Vai em busca de tudo isso pra tu. Tu vai ficar com o inventário insano. Pode ser uma Imperatriz. Pra pegar a skin, assim, bem mais barata do que a gente tem de saldo, eu gosto da estratégia do papapuntei. Então, aqui a gente vai colocar um dólar. Vai dar três tiros com um dólar. Esse 87 aqui já azedou. Então, vamos mais três. Esse daqui também já azedou o 77. A Neon Rider combina mais? Pode ser a Neon Rider. Cadê a Neon Rider? Seguimos. 43, 80. Seguimos. Primeira vez que eu vejo alguém conseguindo 500 dólares, depositando apenas 2. Pois é. Tipo, normalmente... A gente já viu a galera ganhando com poucos dólares de skin, cara. Só que, normalmente, o cara deposita 50, tá ligado? 100. Ele depositou 2 dólares, mano. Ele literalmente depositou 2 dólares e ganhou 700 dólares, mano. Tá difícil até de esquipar a Red aqui pra ele, porque toda hora vem Proveble Bom. 68, já quebrou o 68. Chegou a Paracord, meu querido. Já aceitou. É isso aí. Tá difícil até de esquipar a Red, mano. É difícil. Vai acabar com o Saldo tentando esquipar a Red. Pois é. Tá difícil. 78. Não dá pra esquipar a Red na sua conta, não, irmão. Só dá green. Só dá green. 27, 71, 92. Impossível esquipar a Red na conta dele. Impossível. 96, 92. 60, 40... Agora. Ai, quando era pra dar Red, dá 2 em sequência. Double T, double T. Triple. Triple T. Impossível. Alá. Caralho. Pegamos aqui uma K pra ele. Caralho, teve que ser 55 T's. Ah, eu vou depositar mais 100 DOL pra ele, porque o que ele fez foi histórico. Eu não tô nem vendo. Eu vou sair... Eu vou sair pra ele. Mano, mas aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou... É o Garantis, velho. Aqui é o Garantis. Vai ser mais 5 Covert. E depois... 4 Team Spirit... É, 2 Team Spirit. E a gente vai sair pra ele com uma Alp, uma K. Ó, Glock. P90. Cadê a Team Spirit? A gente vai sair com uma de cada. Não, Brilhante não. Toma, a gente vai sair com uma de cada. M4A1. Meu Deus do céu. Quem tá com sorte é tu, viu? Quem tá com sorte é tu, viu? Eu não tô com sorte, não. Essa M4A4 é bonita. Essa Buzzkill é bonita. Dá pra aproveitar ela. Porra, a Alp, que eu queria uma Alp mais legalzinha pra ele, tá ligado? Ah, essa Duality é legal. Essa Duality é legal. Agora uma M4A1. Mano, aqui pode ser uma Desert Eagle Mac Industries, que tá bem bonita. Até S2 agregou muito na Desert Mac Industries. A gente usa essa daqui pra pegar uma M4A1. Uma M4A1 mais daorinha, tá ligado? Ah, essa Enfosforçauro aí. Ela é legal, mas ela é verde. Não tem nada a ver com nada. Deixa eu ver se aqui não tem uma M4A1 mais bonita. 12 DOL ainda, né? Pô, uma Player Two é lindo. Uma Player Two é linda. Não? Player Two não? Ué? Aí, a Player Two garantei, mô. Tá ok demais. A Player Two é legal demais, pô. Aí aqui a gente pega pra ele, sabe o quê? Uma USP ou uma Glock. Ó, essa Glock do Zó... Ah, essa P2000 é maravilhosa. Tu não vai jogar de USP, não, irmão. Você vai jogar de P2000. Essa P2000 é maravilhosa. Paulo, ele tinha 30 DOL de saldo. Tu torrou o saldo dele. Pô, eu peguei mais de 140 DOL pra ele, porra. Deve tá tristão. Na moral mesmo, deve tá na depressão, irmão. Deve tá na depressão, né? A gente pegou... Uma Glock, o Aslan Rebel. Não, Nuclear... Essa Nuclear Garden tem muito seu valor. Com 2 DOL, ele... Ah, mano. Ele fez esse profit todo aí com 2 DOL, mano. Presente ele mesmo. Ainda dei azar, mano. Ainda dei azar, porque a gente, pô, foi taxada ali naquela primeira M4 ali. Os 2 DOL que ele depositou virou isso daqui, clã. Eu não vou considerar o que a gente deu de presente pra ele. Desconsidera tudo o que a gente deu de presente pra ele. O que ele fez com 2 DOL foi isso daqui. 26, 603, 43, 3.006. Foi isso. 2 DOL que ele depositou em adesivo no CS GONET com o cupom CALVO. 2 DOL virou 3.678. Bom, aqui as skins que a gente arrumou pra ele de presente foi essa AK aqui de 250 reais. SM4 de 42 reais. Essa P2000 de 45. Essa Desert de 22. Aí tem mais SM4 Player 2. Tem a AUG, tem a Glock, tem a ALP Duality, tem a P250. Tipo, ele tá com o inventário meio que completo agora. Ele tem bastante adesivo e tal, mas... Ele tem as facas e tal, mas... Pô, ele deve tá querendo ir atrás de uma luva. Pra ser justo, eu vou depositar mais 25 DOL pra ele. Pra deixar os 30 DOL que eu torrei intacto ali pra ele ir em busca da luva dele. Aí não é comigo, aí é com ele pra ele brincar. Eu vou deixar os 30 DOL dele padrão ali na conta. Muito foda o que você fez, irmão. Parabéns novamente. Não canso de falar parabéns pra isso que você fez. Toma, ALG. Eu não vou nem vender essas skins mais topzinhas, porque às vezes você quer pegar. Essas de 2 DOL. DOL. Isso aqui de 20 centavos? Não. Eu ainda tenho 5 DOL, né? Pra torrar. Eu ainda tenho 5 DOL pra torrar, né? Imagina. Veio não. Nossa! Mas se fosse a chapuletada, pegava. Mas tá lá, irmão. Parabéns novamente. Parabéns. CSGO.net cupom calvo. 35% de bônus. O que ele fez aqui hoje foi uma parada inacreditável. Eu vou dar uma olhada nas skins dele lá dentro do CS. Mas, mano. Literalmente 2 DOL e 25 centavos. Ele fez 3 mil e... Quanto, clã? 3 mil e quanto? 3 mil e 600? Não foi isso? Ele saiu do CSGO.net com 740 dólares, mais do que a gente presenteou ele aí. Aí ele aparece com uma luva Vice amanhã, tá ligado? Amanhã ele vai virar... Ó, Saulinho. Lembra aqueles 30 DOL? Olha aí o perfil, a Vice. Ele ganhou esse agente. Essa Shadow Daggers Autotronica Float 0.27. Essa agente. Essa Paracord Fade Float 0.03. Aí a gente ganhou pra ele de presente essa AK. StatTrek Piloto Neon. Essa M4 Estraga Prazeres. Essa P2000 Dragão Imperial StatTrek. Essa P2000 eu acho muito sensacional. Essa Desert Eagle Mac Industries. Que no CS2 ela tá mais metálica. Tá bem bonita. Antes ela era branca. Agora tá um branco metálico. Tá bem bonito. Essa Glock 18 Jardim Radioativo é sensacional também. E ainda tem lá a M4 Player 2. Ainda tem umas skins lá pra ele aceitar. É isso meus lindos. CSGO.net. Cupom Calvo. 35% de boa no seu depósito. É nóis. Guys, passaram-se coisa de 30 minutos. Lembra do Ark? Que a gente deixou 30 DOL na conta dele? Ele ganhou mais uma luva de 166 DOL. Hoje é o dia dele, mano. Não tem como. Parabéns novamente. É isso.